A minha vida virou uma festa, com muita alegria, com muita coisa gostosa, depois que você apareceu, minha princesa linda. Você é linda, linda como uma rosa, delicada, por natureza, e gentil também como a vida pede pra ser, não é mesmo, às vezes zangada, às vezes valente, às vezes essa minha rosa tem alguns espinhos, é mandona, obediente, é ciumenta, mas é uma rosa, no meio de muitas orquídeas, você é uma rosa de muito valor, você é linda, minha flor vermelha, meu girassol, minha flor, que encanta o meu dia, encanta todos os olhos, que tenho prazer de enxergar você, você, minha vida, meu tudo, minha princesa, graciosa, você é tão gentil, charmosa, seu perfume é inconfundível, maravilhoso, gostoso de sentir o doce aroma do seu perfume, você é única, as pétalas de rosa não se comparam a sua beleza, a beleza do seu sorriso lindo, que até o sol tem inveja de você, do brilho que você tem, é meu amor, você que tem luz própria, você é linda mais que perfeita, você é perfeita pra mim, a mulher dos meus sonhos, quem dera a lua fosse tão bela quanto você, quem dera as estrelas brilhassem tanto como você, quanto o seu brilho, ah bebê, você brilha não somente a noite, como as estrelas, porque você brilha também durante o dia, por isso as estrelas tem ciúmes de você, você, minha vida, minha gata, você é linda e tem um brilho próprio que irradia tamanha beleza, ah você consegue derrubar por terra toda inveja, sim meu bem, porque existem pessoas que tem inveja da sua beleza, da sua beleza sublime, tão linda, dessa beleza simples, porque você não precisa de muito, não precisa daquele monte de maquiagem, não, 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 você é natural, você não é artificial, que vontade que eu tenho de te tocar, fazer o seu coração tremer, ouvir a sua voz, sentir a sua respiração ofegante, sentir o seu perfume, ir pra pertinho de você, te levar às alturas e voltar num segundo, ah que vontade que eu tenho de ouvir a sua voz no meu ouvido, porque a sua voz, meu bem, é como uma canção, uma linda música nos meus ouvidos, sua pele macia, gostosa, ah essa pele que me derruba ao chão de encantos e paixão, você minha linda, minha rosa, minha flor delicada e gentil, a você eu quero toda felicidade, quero passar a vida ao seu lado, uma vida de amor, uma vida de felicidade, mesmo que às vezes a rosa possa ter espinhos, mas essa rosa, essa flor, é a rosa que eu quero dar muito valor, porque ela além de linda é forte, além de forte é especial, além de especial ela não sabe o poder que tem no meu coração, na minha vida e é claro em tudo que toca, porque você, minha linda, meiga senhorita, você como toda flor da natureza, você é uma mulher observada e que encanta, minha flor, você é mais que uma linda rosa, você é mulher, a minha mulher, a mulher da minha vida, ao seu modo de ser, de viver, de encantar, com seus enfeites e muitos arranjos, tudo que me encanta, tudo que brilha em você, além de suas joias, além do seu próprio sorriso, é o seu brilho de mulher, e como uma flor, uma flor, uma linda rosa de amor, tudo que eu te peço, é que você permita que eu seja o jardineiro da sua vida, porque como jardineiro assim que sou, olho pra você e vejo uma flor, delicada, suave, cheirosa, única, especial, você, minha linda, rosa, delicada e gentil, você além de especial, única, você é uma bela flor, a flor do meu jardim, o jardim feito e regado com todo o amor do mundo, minha amada, minha linda, minha flor colhida do meu jardim de amor, um jardim orvalhado, orvalhado pelas lágrimas de dor que antes eu sentia por não ter você aqui, minha princesa, linda como uma flor, você é a dona incondicional do meu amor, do meu coração, da minha vida, de tudo o que há de mais belo em todo o mundo, você, meu bem, não tem cópia sua por aí, não, não, porque você é exclusiva, uma flor rara, que desabrocha uma vez só na vida e, é claro, desabrochou pra mim, como sou feliz, meu amor, por ter esse amor sem medida, amor, este sem explicação nenhuma, te quero por muitos anos da minha vida, te quero por muitas vidas além dessa vida, te quero pra sempre no meu coração, minha vida, que a sua vida seja minha e a minha vida seja tua, que o nosso amor seja eterno, igual o sol e a lua, tudo que eu peço mais uma vez, minha flor, minha linda rosa de amor, minha mulher, delicada como uma rosa e forte como um leão, do seu modo, tudo que eu quero é me tornar o jardineiro da sua vida e poder desfrutar dessa flor, dessa linda rosa, delicada e gentil de amor, que encanta a minha vida, o meu céu, os meus dias, tudo que eu quero é ser o seu jardineiro, para que os meus olhos possam contemplar essa princesa, linda como uma rosa, delicada como uma flor, perfeita, gostosa, amada, meu amor, minha vida, minha flor, um beijo gostoso, do seu mineirinho apaixonado, do seu jardineiro, jardineiro feito de amor. A CIDADE NO BRASIL